Elaborou-se uma planilha do Microsoft Excel com os seguintes valores. Posteriormente, a seguinte fórmula foi inserida em A4. Igual média, abre parênteses A1, B2, fecha parênteses. O valor que será exibido na célula A4 será letra A2, letra B3, letra C4, letra D5 e a letra E6. E aí, pessoal, qual a resposta dessa questão? Para descobrir, vamos separar aqui somente a fórmula e a planilha, certo? E vamos entender o que faz essa função chamada média dentro do Excel. Pois bem, a função média retorna o que a gente chama de média aritmética dos seus argumentos e ou intervalos. Por exemplo, quando essa função média indica A1, B2, esses dois pontos, pessoal, significa intervalo. Então, esse é o indicativo de que essa função média deseja saber qual é a média aritmética da célula A1 até a célula B2. Observa, quando é A1 ponto e vírgula B2, aí seria só de A1 e B2. Mas quando é A1 dois pontos B2, o dois pontos indica intervalo. E aí, então, é A1 até B2, como eu destaquei ali naquele retângulo vermelho, indicando o intervalo que vai da célula A1 até B2 e todas que estão ali entre elas, compreendendo esse intervalo do qual eu destaquei no retângulo vermelho. E aí, como é que eu faço a média aritmética desses valores aí, desses quatro valores indicados? Primeira coisa, tem que somar eles. Então, a primeira coisa, vamos somar aqui 1 mais 2 mais 4 mais 5, que vai dar aqui o resultado 12. Então, repetindo, a primeira coisa é fazer a soma dos valores indicados no intervalo. Repetindo 1 mais 2 mais 4 mais 5, o resultado da soma deu 12. Depois, nós vamos ter que dividir esse resultado da soma pelo número de células indicadas no intervalo. Percebe que esse intervalo indicou quatro células. Então, eu vou pegar esse 12 e vou dividir por quatro células indicadas nesse intervalo. E aí, 12 dividido por 4, o resultado final que temos é 3, que é o resultado, então, da média aritmética. Pessoal, muito importante saber disso, porque muita gente aqui, então, resposta só para dar para vocês da letra B de Brasil nessa questão. É muito importante saber disso, porque tem muita gente que confunde a ideia aqui da média e acha que o dois pontos seria só A1 e B2. Não, pessoal, para ser A1 e B2, quer dizer, a média só da célula A1 e da célula B2, teria que ser ponto e vírgula. Se fosse média A1 ponto e vírgula B2, aí sim seria só a média da célula A1 e da célula B2. Mas quando é dois pontos, dois pontos indicam intervalo, e por isso é a média da célula A1 até a B2, e todas que compreendem aquele intervalo, como eu destaquei lá aquele retângulo vermelho para vocês. Então, aqui a resposta dessa nossa questão, sem dúvida nenhuma, a letra B de Brasil, 3, o resultado dessa média. E aí Obrigado.